Fala pessoal, vídeo novo que se inicia, Adriano Trevo na atividade, e aí, como é que vocês estão? Espero que bem, você que está chegando aí agora no canal, seja muito bem-vindo ao canal, vocês que já são de casa, muito obrigado por estar sempre junto aí fortalecendo, incentivando a gente já está trazendo vídeo para vocês, e vamos ao foco, qual vai ser a melhor formação para a gente estar jogando aí, estilo free to play, por enquanto, tá ligado? Por enquanto, no quanto mais o tempo passa no game, as coisas vão ficando mais fáceis, aí, essa estratégia vai estar mudando, mas atualmente, qual seria aqui, o melhor time para a gente estar usando? Vamos começar por etapa, não pode deixar assim, então vou deixar a Kula, em primeiro lugar, a gente vai estar usando a Kula, na frente, Por que que a gente vai estar usando a Kula, na frente? Esse vídeo vai ser focando na última atualização, galera, quem quiser, tá aqui, impeto... Quem quiser tá desbloqueando isso daqui fácil, o ímpeto 4, que dá bastante power, dá reviver, bem apelão, a gente vai ter que tá procurando uma forma barata, né? Quem é free to play, de ajeitar isso aí, aí, como vocês sabem, a Kula, ela é um char SSR, cobra para abrir um ímpeto 5 estrelas, Eu postei aí, em um vídeo anterior, mostrando como a gente vai estar conseguindo vários ímpetos 5 estrelas, facinho aí, É... Enfim, cobra o ímpeto 5 estrelas, e ela é um char UR, um char UR que é barato de ajeitar, tá ligado? Futuramente ela vai virar SP, ela é um char indispensável para quem é free to play, até os pay to win usa, quanto mais os free to play, beleza? Aí, em primeiro lugar de tudo, Kula, porque também vem muita arminha dela por moeda de recrutar, né? É um personagem muito fácil de ajeitar, logo logo vai tá saindo o S-Max dela, ela fica muito forte, é aquele especial que pega nos 6, E todos esses char que a arma deles sai por moeda de recrutar fácil, vem bastante, é indicado tá usando pra você conseguir fortalecer seu time fácil, tá ligado? Outro personagem que a gente vai usar aqui, vai ser o Iori, porque é a mesma coisa, por ser barato, tá ligado? Eu vou precisar aqui de um ímpeto 5 estrelas, que é fácil de conseguir, 3 gotas, até aí tá tranquilo. Se eu fosse vir pra um Amacusa, pra um Gizzi, eu ia tá precisando de um ímpeto 6 estrelas. Tem muito cara aí que tá querendo o ímpeto 6 estrelas pra usar nos personagens ainda, o cara não vai tá detonando, jogando fora assim, tá ligado? A gente tem que ajeitar um time de SSR, por ser mais barato e deixar bruto. Aí, conforme for acontecendo o desenrolar do jogo aí, se você tiver um simbeto de reserva, 6 estrelas aí que você não vai usar, você começa a trabalhar em algum UR, também tem que deixar o UR 7 estrelas, que sai um pouco caro, tá ligado? A gente tem que tá vendo a forma mais barata de ficar com muito power no time principal. Outro personagem que a gente vai tá usando aqui nessa formação vai ser o Orochi. O Orochi não é tão fácil de deixar 7 estrelas, mas também vem bastante evento dele aí por moeda de recrutar. A gente consegue tá pegando armas dele tranquilo aí. Já existe o S-Max dele, né? O especial dele que pega nos 6 personagens. Ele bota uma porrada de doença. Ele é estilo tartaruga, ele é bom pra tá na frente. É um char revive também, já tem o reviver embutido. Se você quiser, você pode até colocar um ímpeto mais agressivo nele. É o ímpeto 4, né? Mais agressivo nele. É um char muito bom, que é SSR, revive, vai virar o R, tá ligado? Tem o S-Max, já foi o primeiro S-Max do jogo. Aí, tranquilamente, você pode tá usando o Orochi aí, super indicável. O Iori, apesar de ele já ser forte, né? Ele, quando você libera o S-Max dele, ele vai bater em linha reta, igual a uma Kula, igual a um carro, e pegar 2 personagens, vai ficar mais útil ainda o especial dele. Se alguém não sabe o que eu chamo de S-Max, é o S-Max, tanto faz. É o especial dele que muda, depois de abrir o sexto portão do potencial, beleza? Tipo, o Orochi. A gente vem aqui no Orochi. Potencial. Nem upei o potencial do meu ainda, mas se a gente vem aqui, prévia potencial. Ele já pode abrir os 6 portões. Aí, quando a gente abre os 6, o especial dele começa a pegar em todos. Ele encosta no personagem, aí dá aquela puxada na arma dele e estoura. Aí dá um dano absurdo. Eu não conheço nenhum player que já liberou o S-Max do Orochi, mas é muito forte. E é um personagem que a gente não consegue pegar as armas dele tranquilo aí em evento. Super indicável usar ele, beleza? Você que é free to play. Então, Kula, Orochi. Já fortalecendo aqui o Orochi. A gente vem aqui em clã. Artefato. Guarda essas joias de artefato aí que você tem. Que logo, logo vai estar saindo o artefato do Orochi para o R, beleza? Já fica esperto aí. Voltando aqui ao foco. Outro personagem que a gente vai estar usando aqui. Ká. Por que o Ká? Porque quando a gente vem aqui também para o potencial dele. A partir do 4 aqui. Aliás, não tem nem nada a ver com o potencial. Viajei aqui. É isso daqui mesmo. Quando a gente está liberando isso aqui. Aqui, lá em cima. Quando a luta começa, dá um acúmulo de reviver. Restaura. PV em 100%. E fúria em 1000 ao reviver. Aí lá no potencial dele. Também tem assim. Que quando você consegue matar 2 em linha reta. Ele repete o especial. Tá ligado? Aí ele manda 2 especial. Se ele reviver com esse ímpeto 4 aqui. Ele já revive com a folha cheia. E mete o especial também. Aí fica muito, muito... Charm, muito agressivo. Tá ligado? É... Com o potencial dele liberado. Quando ele mata 2. Ele repete outro especial. Quando ele revive. Ele... Ele já revive o Tano também. Aí... E sem falar que como a gente já sabe. Ele também é um personagem que vem muito. Arma por moedas de recrutar. Aí você consegue estar. Abrindo o potencial dele completo. É... Salvando umas arminhas aí. Pro S-Max dele futuramente. E também despertando mais níveis da arma dele. Tá ligado? Despertar 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2 e 3, né? Enfim. O outro personagem que a gente vai estar usando aqui. É... O Tashibana. Mesmo motivo. Ele é fácil de abrir o Impeto 4. E as armas dele vêm muito em evento. Tá ligado? Aí fica... É fácil de ajeitar e ele é muito forte. Aí outro personagem que a gente vai estar usando aqui. Pra encerrar. Vai ser... É... Kazumi, galera. Porque você botar a Kazumi aqui. Ela tem aquela regeneração absurda dela. E ela estuna muito. Aí ela vai ajudar a Kula e o Orocha a se manter vivo mais tempo. E também vai estar aquela regeneração na pelona. É bacana ela. Agora que se você não curtir muito a Kazumi. Eu indico vocês. Outro personagem aqui que... É... Sai barato pra desbloquear o Impeto 4. Só que não é muito fácil de pegar a arma. Sherm e Orochi. Ela revive já. Dela mesmo. E... Eu acho essa boneca muito bacana, velho. Vamos ver aqui. Impeto. Impeto passivo dela aqui. Impeto exclusivo. Antes de usar a habilidade especial. Restaura 4 de energia aos aliados e tem chance de paralisar o alvo principal. Quando ela vai mandar especial, enche 4 de energia. Ou seja, você vai bater pra caralho. E quem já jogou com a Sherm e já foi contra ela, sabe que o especial dela aumenta o custo de energia dos personagens que pega, né? Se o seu personagem vai mandar um 3 e começa a pedir um 4. Se vai mandar um 1 e começa a pedir um 2. Ela dá um prejuízo na energia do oponente. Faz ele acabar a energia rápido e lutar pouco. E também restaura a sua energia quando manda especial. Beleza? É muito apelão. O especial dela é forte. Ela tem em reviver. É um personagem muito chato e muito estratégico. Aí... Só é complicado as armas dela, né? As armas dela não vêm com tanta frequência. Que nem o Tashibana. Que nem o Ka. Que nem o Yori. Que nem a Kula. Que nem o Orochi. Vêm menos as armas dela em evento. Mas, pelo menos pra abrir o... Despertar a arma dela e tá abrindo o potencial 4 dela. O cara consegue trabalhar isso de boa. Agora, quando for entrar pra S-Max. E... Segundo e terceiro despertar da arma. Se torna um pouco mais complicado. Mas... É um time muito bom. Se você achar que fica treta pra você ajeitar uma Sherm e Orochi. Ou pegar uma Sherm e Orochi. Você pode botar a Kazumi ali de boa, beleza? Um... 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 Aí... Esse é o time pra free to play. Que eu acho o melhor, tá ligado? Porque... O Kula é o R. Orochi vai virar o R. Iori, Tashibana e Ka. Eles vão virar o R e também vão virar SP. Futuramente. No China eles já viraram, tá ligado? O Kula também vira SP. O Orochi por enquanto só vai até o R. Mas eu acho que vão lançar o SP dele também lá. E a Sherm fica no SSR. Mas vocês entenderam aí, né galera? Qualquer coisa você não entendeu. Deixa nos comentários que eu respondo a todos. O que eu quero dizer, resumindo, é que todos esses personagens vêm arma fácil por moedinha de recrutar. Aí você nem gasta diamante pra tá pegando a arma deles. É... Todos eles você vai gastar um ímpeto 5 estrela pra abrir o ímpeto 4 deles, tá ligado? O ímpeto 4 aqui. O meu Orochi não pode que ele ainda não é 7 estrelas. Bora ver um personagem de escraça. Pra ver o K. O K dá pra ver. Todos eles pedem um ímpeto 5 estrelas. E 3 gotinhas, tá ligado? Aí você vai estar conseguindo ter... Deixar sua PT principal aí com muito power. Quando você conseguir botar um R e ser o 7 estrelas pra... Tiver um ímpeto 6 estrelas sobrando, você vai tentar encaixar ele que o R sempre é melhor, né? Mas... Pra quem tem paciência, futuramente todos esses Chai aí, com exceção da Sherm e Orochi, vão estar virando R. E vão estar virando SP. E se você for falar... Poxa, Adriano, eu não tenho muito ímpeto 5 estrelas pra abrir o meu time principal. Não tem problema. Só você vir aqui... No inventário, ó. Olha o monte de ímpeto 4 estrelas que eu tenho aqui. Com 3 desses, você já faz um 5 estrelas. Com 3 desses, você já faz um 5 estrelas. Você pode olhar aí no seu inventário que com certeza você vai ter alguns ímpetos aí sobrando desses rostinhos. Aí você consegue estar fazendo uns ímpetos 5 estrelas aí pra sacrifício do ímpeto 4 dos seus personagens, beleza? Com o ímpeto 4 que é conhecido como despertar a anima, né? A gente vê aqui... Já tá o nome aqui no ímpeto 4, a anima, né? Despertar a anima dos personagens. Então é isso, galera. O vídeo era esse. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar no comentário que eu vou responder a todos. Se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Faz aquele ritual maligno de se inscrever se não for inscrito. E de deixar um likezão pra fortalecer aí a gente que tá trazendo conteúdo de ACM e Call of Stars, beleza? Forte abraço, tomo junto e a nós. Bom final de semana pra todos e até a próxima. Valeu!